Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como baixar o aplicativo da OBA da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica e também como usá-lo vamos lá, vai no Play Store pronto, aí tá aqui, eu pesquisei, ó OBA simulado, né? aí você vai instalar pronto, esse aqui é um aplicativo de questões que tem simulados da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica pronto, tá instalando pronto, ó, fez o download, agora clica aqui em jogar pronto, pessoal, aqui você pode ter a opção de inscreva-se ou então você entrar utilizando o log do Gmail ou do Facebook aí como eu já tenho o Gmail, eu vou clicar aqui pronto, pessoal, eu vou aqui, ó na parte de jogar o quiz clico aí tem aqui, ó, tem três Olimpíadas A Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica A Olimpíada Latino-Americana de Astronomia Astronáutica e a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica aí vamos aqui, OBA pronto, aqui é a pergunta das prós de 1998 a 2020 clica aí tem aqui nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 aí vamos aqui, nível 1, só pra gente ver clica aqui, ó pronto, aí tem aqui as questões, né? aí começa você vai clicando tá vendo? aí vai acertando o sol gira em torno do seu eixo de rotação aí só as perguntas aí você vai clicando que é do nível 1, né? se você quer sair deste nível, sim aí se você quiser vai pro nível 2 aí vai respondendo as questões tá entendendo? aí só voltar aí tem até o nível 4, pessoal aí é só dessa forma aí vocês vão fazendo as questões e vão voltando tá entendendo? dá pra vocês ficarem estudando por esse aplicativo aí tem duelo, né, pessoal? aí também tem contra o tempo e tem algumas coisas de configurações se vocês quiserem atualizar alguma coisa pronto, pessoal é isso e é bem simples obrigado